E sabe quem trabalha também? Esse senhor aqui ó, põe, põe meu amigo aqui Ó lá ó, batendo uma massa meu amigo, aqui é trabalhar mesmo, não é igual nós, pessoal conversando não Aqui o cara bate uma massa, deixa eu ouvir Almeida Pois é, na obra de construção de um prédio Ó esse vozeiro, se destaca ali, tem o som da betoneira batendo, tem o som da massa mexendo Pois é, não é desagradável não, né, aquele sonzeiro lá tudo da obra Mas a voz dele se destaca, o homem canta, ó, matelo, betoneira, tudo mais Mas a voz dele se destaca, eu quero ver reportagem de Camila Rodrigues Agora, na tela do balanço A betoneira dá o tom E uma voz da melodia, nessa trilha sonora de obra Esse é o Rubens Piagem, que faz da construção de um prédio, seu local de trabalho, claro, e o palco Quando a música é a capela, o talento fica ainda mais evidente É animal, é tomboral, essa paixão Os companheiros de trabalho, ou melhor, o público vai à loucura Essa voz carrega um timbre bonito e muita bagagem Eu sou de fato de Tocantins, né, vim pra cá em 2015, eu morei em rua, né, aqui em Goiânia, em albergue Passei necessidade, não foi fácil no começo, né, e até Deus abriu as portas do céu, né, então fui morador de rua por algum tempo Passei um período, né, tive dificuldade aí, e morei em albergue também, né Não tinha parente de ninguém aqui, não tinha ninguém Aí, a única pessoa que eu tive foi morar na rua, não tinha dinheiro, não tinha nada, né, não tinha serviço pra mim, né Então, passei um período na rua Na luta difícil da vida, ele encontra nas canções de amor um respiro pra seguir adiante E até arruma tempo pra compor Já são mais de 50 canções escritas por ele A inspiração, relacionamentos Essa inspiração, ela... Foi de uma menina que eu namorava com ela e achei que não dava nada e deu, né E fiz essa música, né, essa boba apaixonada, né Faz tempo, fiz ela na obra, fazendo massa e veio as letras na cabeça, né E como é que ela é? Olha eu, boba apaixonado, mandando mensagem Toda hora, acheta, cê tá no meu coração É daquela sofrência sertaneja que o bom goiano já conhece e adora Essa aqui também fala da minha ex, né É tudo ligado à mulher Então, essa música, ela fala da mulher que duvidável gostava dela, né Então, fiz essa música pra ela, né Duvidável, fiz em cima da dúvida, né Para de bobeira, para de besteira Dizer que não te amou A vida me apresentou você Eu só quero só você Só sei te querer Já imagino a vida sem você O Rubens é fã da dupla Bruno e Marrone O pessoal da obra até disse que a voz dele é bem parecida com a do Bruno Vamos fazer um tiratema pra saber mesmo se é? Canta um trechinho de Bruno e Marrone pra gente É animal, é tão voral, é champaixão Chega da medo, sabe o segredo do meu coração Ó, eu já votei que parece Vamos ver com os colegas da obra É parecida? Parece É bonito, é gostoso de ouvir? É sim, nós gostamos de ouvir Vamos ver com os outros colegas de trabalho E aí, achou parecida também com a voz do Bruno? Eu acho muito parecido, eu gosto muito de ouvir ele cantando aqui na obra Pra mim é uma maravilha trabalhar e ouvir ele cantando Já virei fã dele na verdade Aí ó, público fiel, você? Eu achei muito parecido O talento aqui da obra, nossa Viu pra animar a galera aqui Enquanto tá a tristeza aí, é o talento Quando a tristeza bate, não tem problema Chama o Rubens pra cantar, achou parecida? Demais, Pepe, eu tenho um talento excelente O cara já foi até em show, quer dizer? Já, só que não entrei não, não tinha dinheiro Antes não tinha como entrar não Mas eu fui sim, show deles Ficou na porta? Na porta, na porta, só na vontade E por falar em dupla O Rubens já até arrumou uma da época Em que ele trabalhava vendendo balinha no semáforo O sinal fechou Uma todos os dias De sonhar, de respirar esse sonho, sabe? Um dia poder cantar uma música com Bruno Marrone, entendeu? Se eles pudessem dar essa oportunidade Sabe? É meu sonho, sabe? Meu coração ainda é seu Às vezes eu pego você entrando Diga que sim Ainda quero você pra mim Aí sim, hein? É animal É tão voraz Eu não posso gravar nada Eu tô muito bem colocado aqui Se eu fosse depender de cantar É, Laércio? Eu tava na Laroura Tava relascado Mas ó, show de bola Gostei da reportagem Parabéns, rapaz É bonito a história, né? Hoje o cara tá ali ralando e tudo e tal Tem um sonho e tudo Mas a dificuldade que o cara já passou, né? Veio lá do Tocantins pra cá Já dormiu na rua, já dependeu do albergue E tudo e hoje tá trabalhando É bom demais ver isso aí É muito bom mesmo